Galerinha, galerinha do meu Brasil, gente, boa tarde, nós vamos aqui fazer mais um vídeo, mais uma gameplay agora, eu vou fazer novamente, eu vou trazer aqui para o canal uma 570 da Safari, bom gente? Essa daqui ó, 4GB apenas, Safarizinha RX 570 de 4GB, meu amigo, teve um inscrito meu que me desafiou falando que as RX 570 da Safari é a mesma coisa das outras, não é, tá bom galera? Só estou trazendo essa mocota aqui agora para o canal porque é o seguinte, toda Safari, ela tem a memória clock e o core clock dela mais alto do que as demais, seja 580, seja 570, tá bom galera? Então, geralmente todas as RX 570 e 580 da Safari, ela sempre, ela leva um desempenho bem melhor do que as outras placas da mesma linha dela em jogos, tá? Ganha mais em FPS, ganha na qualidade, outra coisa, qualidade da placa também galera, fantástica, Safari é uma das melhores da série, tá bom? Então, nós vamos ver aqui como é que vai funcionar agora a gameplay dela no Call of Duty, a Sony, nós vamos rodar ela no 1080p, tudo no alto e ela vai rodar tranquilamente, beleza galera? Então, senta o dedão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, tá? Segue meus bons e vamos ver como é que essa mocota vem aqui, ela vai se sair. Ai, égua galera, bora, bora! Aí, galerinha, vamos fazer aqui agora um gameplay, o Codiarzone rodando aqui com a 570 da Safari, melhor RX 570 que existe, porque os core clock da memória dela é maior, a memória clock dela também é maior do que as demais, então, ela é a melhor e vocês vão ver isso aqui agora nítido aqui no jogo, tá bom gente? Inclusive, eu tenho uma gameplay de uma RX 570 também no Codiarzone, porém, 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 na... com andar rasos, né? Vamos mudar aqui pro controle, olá galerinha, ó o gráfico aí, ó... tudo no alto, gente, tudo no alto, hein galera? Então tá aí galerinha, começando... começando aí gente, ó lá a plaquinha rodando lisa, 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 lisa... uma porra, já estamos quase me matando aqui, já foi, corrindo... então tá aí gente... soldado inimigo a caminho... RX 570 rodando Codiarzone, tudo no alto... em Full HD, gente, e rodando liso, 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 liso... Chega de treinamento, agora é a hora da verdade... Galerinha, aqui que eu falo pra vocês, é... RX 570, RX 580... na placa de uma pessoa... na placa, eu não vou dizer que é impulso-benefício hoje, porque uma placa dessa antigamente era de 700 reais, né? Hoje não é, então... RX 570 da Safari aqui, de 4 gigas, vocês vão ver a qualidade... que ela vai empurrar aqui o Codiarzone agora, né? O... Metal Royale... Pague um ponto pra sua equipe, se querem ele! O carro está se aproximando, é melhor seguir pra zona segura! O carro está se aproximando, é melhor seguir pra zona segura! vou pegar uma arma aqui gente e olha que nós estamos fazendo é game play hein galerinha acabou que a mim matou matou ainda não pode ver gente batendo aí ó show de bola mesmo show de bola gente olá o 104 é 60 e tenta e aqui se você quiser você quiser colocar o vc que ativar você consegue botar ali ó vai lá no riva é esse o nome aqui rapaz você vai lá no msc e riva trans uma coisa assim que você pega e e limita os fps lá e coloca 60 acabou você vai ver o jogo roda liso 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 gente aqui ó o 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